Oi galera, eu quero falar com a mulherada, levanta a mão todas as mulheres daqui, agora permanece com a mão levantada as mulheres que querem emagrecer pelo menos 2 quilos, então marca aí a hashtag mente magra, mente feliz, que no próximo ano vocês ainda vão ouvir falar muito sobre isso, eu Ana Cruz estou aqui para contar para vocês que os 15 segundos que mudaram a minha vida foi um acidente de carro que me fez largar a vida de ser bancária, eu eliminei 23 quilos, no último ano as minhas clientes já eliminaram mais de 300 quilos e se vocês perguntarem para elas o que elas levaram de melhor do meu processo, elas vão falar para vocês que a menor coisa foi emagrecer e isso tudo numa cidade de Jordão que tem apenas 30 mil habitantes e dois semáforos e eu estou mostrando para eles que é possível empreender, vocês falaram de cidade pequena de 75 mil habitantes, vocês não sabem que é uma cidade de 30 mil habitantes, então é possível empreender, é possível ter saúde e o mente magra, mente feliz não quer simplesmente ver peso na balança, a gente elimina muitas outras coisas, então se você não quer eliminar só peso, talvez você precise eliminar outras coisas para poder consequentemente eliminar o seu peso, é esse o meu trabalho e eu desejo muito eliminar muitos outros quilos porque isso é uma questão de saúde pública, né, nós estamos com a população brasileira 56% acima do peso, desses 56%, 58% é mulher, então mulherada vamos cuidar da nossa saúde porque a gente merece o melhor, Jordão ano que vem eu quero estar palestrando aqui no epicentro, viu, para falar que a gente pode empreender de qualquer lugar porque o povo da minha cidade acha que em Cachoeira Paulista nada vai para frente, mas vai para frente aquilo que a gente quiser, aquilo que a gente acreditar, valeu galera!